Vai chegar o ônibus de painel nessa poupilha aqui ó Chega o ônibus Fica aqui na frente Nesse vão ser o final do Brasil Vamos! Vamos caralho! Vamos! 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 É o que eu sou de poder O meu bem bom, eu gosto de você 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 O meu bem bom, eu gosto de você